Não ponhas o lenço à cabeça Desta ponte bebemos água fria Subiremos escados por este monte Dançaremos os dois até ser dia Oh Maria vem cá ver o céu de madrugada Oh Maria vem cá ver o céu de manhãzinha Oh Maria vem cá ver o céu de madrugada Oh Maria vem cá ver o céu de manhãzinha Não ponhas o lenço à cabeça Desta ponte bebemos água fria Subiremos escados por este monte Dançaremos os dois até ser dia Oh Maria vem cá ver o céu de madrugada Oh Maria vem cá ver o céu de manhãzinha Oh Maria vem cá ver o céu de madrugada Oh Maria vem cá ver o céu de manhãzinha Não ponhas o lenço à cabeça Desta ponte bebemos água fria Subiremos escados por este monte Dançaremos os dois até ser dia Oh Maria vem cá ver o céu de madrugada Oh Maria vem cá ver o céu de manhãzinha Oh Maria vem cá ver o céu de madrugada Oh Maria vem cá ver o céu de manhãzinha Não ponhas o lenço à cabeça Em esta ponte bebemos água fria Subiremos escados por este monte Dançaremos os dois até ser dia Querem umas papas a rabulho, quintinhas? Querem umas papas a rabulho, quintinhas? Amanhã? Vatória? 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 Aparece? Vatória? Obrigado.